Meus amigos, o que o Real Madrid e o Manchester United têm em comum? Ambos não têm um 9 no momento, né, meus amigos? A situação está precária, eu explico aí a parte de cada um nesse vídeo. Mas, novamente, quem puder fortalecer, seja membro. Estamos com a meta de 85 até o final do mês e também me segue lá no Instagram, tá? Para se tornar membro, tem a opção pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição. Assim você se torna membro, fortalece o canal, dá acesso aos vídeos exclusivos e ao grupo exclusivo lá no Telegram. Belezinha? Tamo junto, fica com o vídeo. Também, se não puder, pelo menos fortalece com o like ou se inscreve. Tamo junto! Rapaziada, o Real Madrid tem que abrir o olho. Os caras estão brincando com o perigo, entendeu? Meus amigos, olha aqui, ó. Aqui é a galerinha que vai fazer a pré-temporada dos Estados Unidos, né? O Dani Cebajos, ó, machucado, vai ficar em Madrid e não vai participar do jogo de pré-temporada. Aí, meus amigos, encontre o erro. Goleiros, Furtuado, Ninho, Pinheiro e Fran. Defessores, Cavarral pela direita, você tem o Lucas Vazquez. E tem o Odrosiola aqui, mas o Odrosiola deve ir para a Real Sociedad, tá? Deve ir para a Real Sociedad. Dois laterais direitos. Apesar que eu acho que se você perguntar para o Ancelotti, ele queria mais alguém. Mas tá coberta. Pra todos os efeitos, tá coberta. Zaga, Militão, Alaba, Nacho e Rudiger. Lateral esquerda, Mendy. Gosta de um Suiz. E o Fran Garcia. Meio campo. Vélihan. Kroos. Modric. Tamavinga. Valverde. Xomeni. Ainda tem o Dani Cebajos aí, que vocês viram, né? E o Nico Paz. E o Real Madrid, inclusive, tem muita expectativa no Nico Paz. Paz. Aí, meus amigos, aqui. Ó, aí você ainda pode considerar o Brian Dias como meio campista, né? Ah, ó, outra coisa. O Adar Guller também pode, talvez, seja ponta direita aí. Aí você vem pro ataque. Pontas. Vini Júnior, Rodrigo e Joselô. Rapaz. Rapaziada, não tá faltando nada aí, não? Olha o Real Madrid, olha o Real Madrid começar a temporada assim. É literalmente, é literalmente isso, né, ó. Bota a mão do lado, bota a outra do outro. Cola assim. Cara, pelo amor de Deus. Ó, o Ancelotti já tá treinando aquele 4-4-2 diamante, tá? Com o Rodrigo e o Vini Júnior jogando bem centralizado. Vai dar certo? Não sei. Opinião, achismo. Nesses jogos de bêbados aí da Espanha, eu acho que talvez dê, né? Agora, com um jogozinho mais pegado, com as defesazinhas melhores. Né? Cara, se, ó, além do 9, eu ainda contrataria um cara que joga nas duas pontas. Por isso que eu achava que o encaixe do ADM, pra ver que o ADM é muito caro. Seria muito bom pra o ADM jogar pela esquerda e pela direita. Cara, ó, você bota aqui um 9 foda, mais o ADM, pô, o elenco do Real Madrid fica tenso, velho. Fica tenso de bom, entendeu? Porra, um 9 foda, um Mbappé ou um Kane. Aí você bota um ADM aqui. Entendeu? Além do 9, obviamente, que falta, né? Falta um 9. A gente ainda trazia um ponta que joga nas duas, um Diaby. O Diaby tá muito perto de ir pro Aston Villa aí ou pro Pico Saudita. Parece que o Real Madrid vai tentar a sorte, minha família. Parece que vai tentar a sorte. Pegado, né? Falta de aviso dos torcedores e meu não é. Porque a galera tá vendo, tem muita gente lá em Madrid e os torcedores preocupados com essa falta de 9. Vamos ver, talvez eles estejam esperando o homem, né? Talvez a Tartaruga Ninja esteja aí no aquecimento, né? Vamos ver. É, meus amigos, parece que a penitência continua, né? Eu tava vendo, eu tava rolando o Twitter aqui, né? Tava no horário de almoço. Aí eu caí nesse tweet aqui, do United District, né? Com 25 minutos, teve o Amistoso hoje aí. Muita gente me perguntando, BC, faz pós-jogo do Amistoso. Vai ter nem mais pós-jogo do pós-jogo mesmo, jogo valendo, imagina, de Amistoso. E outra coisa, já falei, pré-temporada, jogo de Amistoso, serve pra um ajuste ali, outro acolá. Muito mais pra criar um lastro físico do que qualquer grande coisa, entendeu? Então, enfim, ó. Aí é o que os caras falam, ó. Estamos desesperados por o 9. O Sancho, aí... Aí o goleiro parece que foi bem, né? O Mainu dizem que foi muito bem também. Precisamos de um finalizador. Precisamos de um striker. Precisamos de um atacante, centroavante urgente para finalizar essas chances. Basicamente é isso aqui, ó. Você pode resumir o United nisso aqui. Precisamos de um centroavante para finalizar essas chances. Era como eu chamava o United de temporada passada. Carinhosamente, de inimigos do gol. Porque o time criava... Cadê o finalizador? Cadê o 9? O cara pra colocar a malvada pra dentro da rede? O pessoal, existe uma crítica à minha pessoa, como eu posso falar, exagerada. Eu não sou contra o Hoiland. Deixa bem claro. Ele tem talento, como eu falo. Porra, teto. Traços de Haaland, como eu gosto de falar. Cara, é porque eu não sei vocês, mas a gente tá falando aqui do Big Six. Brigar lá no topo. Premier League. Champions League. Você quer garantias? Garantias, my friend. Eu fiz um vídeo aqui exclusivo para membros. Aqui, ó. O efeito garantias de gols. Botei na capa aí no Morata. É isso que eu falo. Garantias. E o Hoiland, cara? Tem muito potencial, mas ele tá pronto. Pra ser a garantia. É, esse é meu questionamento. Eu não tô torcendo contra o moleque, não. Então, porra, pro United, o melhor dos mundos é comprar ele num precinho legal. Que é difícil, né? Porque o United sabe, né? Sempre. Então, e chegar já fazer 20 gols no ano. Porra, se o Hoiland chega e faz 20 gols na Premier League, cara. Melhor do que isso. Impossível, praticamente. Entendeu? O problema é... Tá pronto. Eu acho ele muito cru. Às vezes eu achava que, pelo que eu vi dele, eu vi vários jogos dele pela Atalanta. É... Poderia ficar mais ouro na Itália. Eu também me preocupo um pouco com o fora de campo dele, porque... Experiência é minha. Pra acompanhar a Atalanta do Gasperini. Jogador que tem rusga com Gasperini, eu já fico meio... Entendeu? Mas, enfim. Na minha humilde opinião, o Vlahovic representa mais dessas certezas. É a minha opinião. Agora, se o United traz o Hoiland... Torcei pra dar certo, né, meus amigos? Torcei pra dar certo. Fazer o quê? É só isso. Não tô falando que... Pessoal, pensa que eu tô falando que o Hoiland é pereba. Óbvio que não. Pelo amor de Deus. O moleque é bom pra caramba. Mas... A gente tá falando do nível... Ariba. Né? Cara, se esses moleques fossem tantas certezas... Vocês não acham que já não tinha muito time aí... Já teria, sei lá, feito alguma loucura pelo Lávia? Por que o Lávia tá demorando a sair? Por que 50 milhões de libras é caro? Entendeu? Por que os caras foram logo no Mount... Adaptado à Premier League. Cai cedo. Já mostrando um nível absurdo. McAllister é absurdo. Os caras... Os certezas... Os caras já vão... Principalmente provado em Premier League... Os caras já vão logo. O City. Cova City. Entendeu? É... É complicado, velho. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.